Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robson, antes de mais nada, já sabe né, já deixe seu like aqui, né, então você que caiu de paraquedas, como eu falo, aperta ali ó, inscrever-se no canal, e você tá inscrito, deixa no sininho, hoje eu vou mostrar aqui como upar Vox Solaris, o que seria Vox Solaris, tá gente, você vai precisar comprar algumas Amps, comprar também alguns Arcanes, então você vai encontrar isso aqui só lá em Fortuna, tá, eu tô com aqui, com a minha, nossa, a minha aqui, nossa, eu coloquei tanta skin diferente, gente, eu preciso lembrar aqui, a Octavia, Octavia, isso aqui é Octavia, tá certo, já tão diferente o meu Warframe, que eu olho assim pra cara do bichinho e falo, mas isso aqui que é Octavia, beleza, vamos lá, então é o seguinte, eu fiz um vídeo aí sobre Amps, né, sobre Arcanes, e o pessoal perguntou pra mim sobre como upar, né, Vox Solaris e tal, né, então é o seguinte, você vai conseguir aqui, entrar em Vox Solaris, tá, aqui ó, em Fortuna, tá, e também vou botar aqui, o que que é Vox Solaris, né, isso mesmo, é Vox Solaris, que assim, são, são, é uma, a Luriduck, né, que a gente chama de Patinha, ela que vai poder te dar os itens, tá, que você vai conseguir formar a Amps, vai poder fazer trio, tá, então tem um longo caminho aí pela frente, que é uma série muito baixa, não conseguiu fazer isso agora, tá, é bom você liberar os planetas, pra depois você vir fazer aqui em Fortuna, tá, ó, vou apertar ESC, viagem rápida, né, então é o seguinte, qual o primeiro passo, tá, se você vir aqui em Reputação, tá vendo, Solaris Uniti, é isso aí, tá, você vai perceber que o meu level tá level 5, tá, só que antes de chegar no level 5, tá, você tem que fazer o que, você vai ter aqui, algumas, algumas coisas que ele vai pedir pra você tá upando, tá, vai ter alguns títulos, vai ter algumas, algumas caçadinhas, então você faz, então você vai na sequência, não demora muito, assim, pra upar, tá, gente, você vai vir caçadinha aqui, ó, se você tá mais fraco, você vai no primeiro, tá, e tem alguns títulos, tá, título da dívida de treinamento, então tudo você vai precisar, então, infelizmente, você vai ter que fazer na missão, né, coletando os itens que a gente precisa, tá, até você tá conseguindo algumas coisas, até, ah, uma coisa de detalhe, ó, pedi até pra mim Oxion, né, onde eu dropava, ó, tem até aqui, ó, que é também interessante, ó, sem Dioxion, tá vendo, nessa missãozinha, vale a pena você tá fazendo aqui também, tá, depois que ele liberou outro level 5, o que você vai fazer, você vai apertar ESC, tá, né, viagem rápida, e vai ter aqui, ó, Little Duck, Little Duck, uma faixão de patinhas aqui, tá, ela, tá, pra você ter acesso nela, você vai apertar o 5, só em forma de teno, tá, e o que acontece, se você for uma estreia baixa, você tem que fazer alguns eventos antes, pra você ter o seu teno, tá, então não tem como acessar ela, com o seu wireframe, tem seu teno, então vai ter um, vai ter algumas jornadas pra fazer, eu não lembro de cabeça, quem tinha assistido o vídeo aí, puder escrever aqui, qual é a jornada, qualquer sequência de jornada, você tem que fazer a jornada pra liberar ele, tá, com o seu teno, que não é, não é esse aqui, pode ser um outro, pode ser uma mulher, você escolhe o que você quer, né, você vai acessar aqui a patinha, acessando a patinha, tá, o que ela vai pedir pra você, mesma coisa, tá vendo, ó, você vai ter reputação, ó, da reputação com o Vox Solaris, antes de chegar na mercadorias, né, na reputação, mesma coisa, tá, ela vai tá aqui no level 1, né, pedir algumas coisas pra você, e você vai tá upando ela pro level 5, tá, e depois que você upou isso aqui, como que você compra, né, se eu comprar, você vai ter reputação, e se eu me engano, algumas missões aqui vão dar reputação, tá, eu não lembro de cabeça, tá, ou não, ou não, não, acho que não dão, agora também tô na dúvida, faz muito tempo que eu fiz isso daqui, né, mas assim, uma forma de você tá trocando, acho que só toroide, gente, acho que só toroide, só com esses toroides, tá, única esses toroides, eu fiz um vídeo, quando você mata a exploradora, que é a Profitec, que dropa esse toroide, tá vendo, ó, se você vir aqui na sequência, pode pensar que o toroide de Vega dá 1.000 de reputação, tá vendo, o cauda mais 1.000, tá vendo, ó, o solo mais 1.000, esses dois aqui, ó, eles dropam bem mais reputação, tá vendo, ó, 6.000 e 12.000, como eu tô na maestria, com maestria 28, então eu tenho 1.000 pontos a mais pra trocar com ela, então é como se eu tivesse 29.000 pontos pra trocar de maestria, pra trocar, é, os toroides por reputação, então se eu clicasse aqui, ó, é que não vai poder, que eu tô só mais, às 9 horas, agora são, só na noite, só praticamente isso, então com 2 toroides desse, que dá 12.000, e mais alguns, tanto faz com qualquer um desse aqui, né, eu consigo pegar 29.000 a mais aqui, né, então você vê, em 3 dias, em quase, em 4 dias, eu consigo pegar 132.000, pegando esses 132.000, o que eu consigo fazer aqui, ó, mostrar pra vocês aqui, qual que é a vantagem, se eu vir aqui ver mercadorias, né, então eu vou pegar aqui, se eu tenho aqui algumas coisas, embaçadeira, tá, quem quiser montar um teno aí, né, alguma coisa assim, você vai ter aqui embaixo, acho que é interessante, ó, são a parte das amps, tá vendo, ó, tá, aonde você vai estar montando a sua, a sua, a sua, a sua amp mais forte, tá, e os arcane que você vai colocar nele, o arcane bacaninha pra você estar colocando aqui, deixa eu ver se tem o, o vigor, eu acho que o vigor deve ser lá em insetos, você vai, ó, esse aqui, ó, e eu uso o lockdown, né, por quê? se você está comprando aqui, ó, se eu for comprar mais, ó, tá vendo, ó, eu preciso de, o que, de, pra poder ter o, o arcane como esse aqui full, tá, eu preciso do que, de 21 deles, tá, deixa eu um pouco no meu operador pra vocês verem aqui, ó, pra vocês entenderem o porquê que eu tô usando esse arcane, ó, equipamentos, operador, tá, equipamentos, e lockdown, tá vendo aqui, ó, esse, esse arcane aqui, pra quem você vai entender, tá vendo, ó, ao utilizar o void dash, né, porque assim, você vai perceber que quando eu tô com o teno, quando eu aperto o, acho que é o W e mais o shift juntos, até esqueci aqui a ordem, eu vou dando, tipo, um, um, um pulo, né, que chama void dash, ó, ele dispara uma mina que adere até 10 inimigos, isso aí eu uso pra poder segurar alguns inimigos, você pode estar trocando por outras coisas, tá, gente, eu gosto desse, tá, e também o que eu uso no meu personagem aqui, ó, o vigor, tá, pra poder tá fazendo o quê? Tá dando também aqui, tá vendo mais saúde pro meu próprio, pro meu próprio orframing, só que tem um detalhe, gente, se eu vim aqui, ó, deixa eu ver se eu vou mostrar aqui, ó, ó, peraí, opa, equipamentos, operador, aqui, ó, o que acontece? Então, esse nó de foco aqui, eu vou fazer um vídeo que tá explicando sobre isso, daqui uma semana e pouquinho eu faço um vídeo sobre isso, no foco aqui, gente, o que vai acontecer? Pergunta pra mim por que eu tenho tanta vida, né, se eu vim aqui no Naramon, ó, tá, você vê que eu tô tudo upado aqui, ó, tá, então, ali ele tá upado, eu tô vinculado, tá vendo, ó, tudo contra as escolas, como seria? Digamos, é como se a minha escola aqui, ó, Naramon, né, tivesse uma parte dela, tá vendo, ó, o Nairu, se eu for ativar, ó, ela vira, tá vendo, ó, ativei, Naramon, ativei, entendeu? Zenuriki, que o pessoal tá usando bastante, só que ele caiu Zenuriki aqui, ó, o que acontece, ó, o que que é interessante, você vai começar no orframing, upa essa escola aqui primeiro, tá vendo, Zenuriki, porque o personagem, o orframing, ele usa muito, muita mana, né, que é energia, então com o operador, tem como você fazer um void dash e gerar, gerar mana pra ele, quer ver? Deixa eu lembrar, onde que é aqui, ó, ok, tá vendo assim, ó, tá vendo aqui, ó, se vocês perceberem aqui, ó, ó, isso aqui não tá upado, tá vendo, ó, por quê? Quando eu upo uma escola, e aí você vai entrar em detalhe com mais calma no outro vídeo, o que acontece, por que que eu não upei esse daqui, né, porque quando eu uso Zenuriki, eu quero gerar, ó, tá vendo, quando eu upo cada bolinha dessa aqui, ó, deixa eu tirar um pouquinho pra vocês verem, ó, tá vendo, ó, quando mais pontos for pegando, eu vou upando essas bolinhas, é que tá tudo no máximo, né, não tem nem como eu upo menos, não tem, tá bom, o que acontece, quando você vai upando na escola, você vai ganhando um ponto, tá vendo aqui em cima, ó, ó, foco, 18 milhões, você vai ganhando aí, não sei se é mil, quanto que é, faz tanto tempo que eu já usei isso aqui, você vai upando na escola, essa aqui eu não upei, eu posso até deixar gastar, tá vendo, ó, se eu tirar, e tirar, tá vendo aqui, ó, reserva, depois eu vou dizer um detalhe, por que que eu te desabilitado isso aqui, ó, após conjurar um voo de dash, né, que é aquele pulo, dispara uma bola de eletricidade, que viaja lentamente, e eletrocuta inimigos dentro de seis metros, só que é isso que acontece, ó, causa 800 de danos, mas custa 10 de energia, como eu quero usar essa escola, só pra gerar energia, fora outros atributos, então não tem esse significado, eu dar um voo de dash pra gerar mana, e usar uma magia que consome mana, tá, então assim, tem vários outros porquês aqui, tá, não vou entrar em detalhe, só pra você entender, tá, isso que seria uma escola, não, deixa eu fazer isso aqui, o Lenori que tava usando o... Naramon, deixa eu ver isso aqui, só vou clicar aqui pra não deixar minha escola, tá, essa escola aqui que eu uso por quê? A Naramon, já que tá bom aqui, vou fazer um resuminho rapidinho pra vocês, tá, a Naramon, isso aí é quase um bônus do vídeo, tá, a Naramon eu uso pra quê? Vocês vão perceber que quando vocês estão usando uma arma de uma arma branca, uma melee, você tá dando o dano no inimigo, e vai tendo um contador de combo, né, digamos que não tem nenhum inimigo, você tá com 12x lá de contador de combo, não tem nenhum inimigo, ela zera do nada, isso daqui, o Power Spike, né, ele evita que se aconteça, olha lá, o contador de combo, corpo a corpo agora, decairá 5 enquanto você estiver fora do comar, tá, mas isso aqui não é pra você que tá iniciando, calma, isso é só pra poder aproveitar o vídeo que eu tô aqui, tá, então é o seguinte, voltando lá, na minha escola, na própria patinha, né, então você vai precisar o quê? Fazer aqui, tá, essas missões, e assim, aonde você vai encontrar os toroides que ela vai pedir, tá, é o seguinte, com mais facilidade, depois você vem aqui na mesa, que eu falo pra você, a exploradora, que é bem forte, vai dar aquele último toroide, que pra quem tinha condições de montar um grupo e matar ela, é melhor, tá, porque cai o primeiro toroide, que eu acho que é o Vega, e cai esse toroide, que é aonde também você consegue dropar a Udrin, tá, mas aí você tem que tá um pouquinho mais forte, aqui, opa, apitando o X também novamente, aqui, tá, na Profitake, você vai ter que fazer as missões pra estar liberando, tá, então aqui, aqui tem a chance de cair um toroide, aqui não lembro direitinho, eu vou fazer uns vídeos, tá, aqui é o Krisma, tá, que é aquele segundo toroide, ó, esse aqui é o Krisma, que é o segundo toroide, aqui é meio aleatório, tá, o que eu faço também, às vezes, é fazer essa missão aqui várias vezes, tá, pra do, pra o primeiro toroide, que eu vou explicar pra vocês aqui, missão 1, 2, 3 e 4, tá, 1, 2, 3 e 4, ó, 4, tá, e vou falar que essa missão seria, que essa aqui seria a missão 5, tá, ó, exploradora, seria a missão 5, tá, e aqui, nessa missão aí, da Profitaker, essa aqui seria a missão 4, por que eu falo isso em missão 4? que é o seguinte, quando eu for trocar por Reputação, lembra o seguinte, que eu falei 3 e 4, ó, essa aqui é a missão 5, que é a exploradora, que cai esse toroide, e a missão 4, que tá naquele lá, tá, que eu te mostrei pra vocês, que cai esse toroide, tá bom, as duas missões são um pouquinho mais chatas, tá, e aqui, esse aqui, o Vega, cai mais na missão 5, lá na caverna, tá, e esse aqui, cai na missão 3, bastante, tá, o cauda, o solo já é um outro lugar, tá, pode perceber que eu tenho bastante, ó, eu tenho um cento e pouco desse aqui, e esse aqui eu tenho menos, tá vendo, por que? Porque esse aqui é um lugar específico pra poder cair, aí eu vou fazer um vídeo, pra vocês, pra tá farmando cada lugar um toroide desse, gente, não agora, daqui, semana que vem, que eu tô com uma sequência de vídeo, pra fazer aqui, daqui a pouco eu tenho que fazer dois vídeos por dia, porque não tá dando conta, tá, então guarda bem essa informação aqui, aí eu vou fazer um vídeo, prometo que, daqui uma semana, eu começo a fazer vídeo só exclusivo sobre isso aqui, tá, vou fazer um vídeo só sobre o toroide de cauda, o Sussola, o Crisma, o Lazimuth, já explicou o Matar, tá, e o Crisma também, beleza gente, no mais ser isso aqui, eu não quero pôr muita informação pra vocês, tá, e também, um detalhe também, que aqui na, com a patinha, a Larry Duck, é onde você vai montar umas, umas imps legalzinhas também, tá, e tem uma parte da, eu fiz um vídeo sobre a X27, e X77, tem uma parte da, de uma imp que só tem com ela, tá bom, beleza gente, ufa, cansei, então é isso aí, então, deixa seu likezinho, seu joinha, escreve no comentário aí, e quem puder ajudar, em algum comentário, com o pessoal mais iniciante aqui, tá, aquela exposição aí, e como na sexta-feira eu fiz um agradecimento, e na outra sexta-feira eu vou fazer um agradecimento, com o pessoal que tá postando, ajudando o vídeo, e o canal a crescer, beleza, e quando eu tiver com 10 mil views, tá, a gente vai começar a fazer live, e até amanhã, até mais pessoal, valeu, até amanhã, com o próximo vídeo, valeu, e eu peço o sininho aí, não esquece, até mais pessoal,